O seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar, cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% seguro, com o programa 100% pra você. Hoje, vamos ver como é pegar no batente em obras viárias, saber sobre sinalização, dicas para um bom ambiente de trabalho, aprender um pouco sobre concretagem e escavação e reforma em rodovias. Obras viárias são um ramo da construção pesada, responsável por ligar um ponto ao outro. Os caminhos são muitos, mas devem ter sempre algo em comum, a segurança. A sinalização informa, de um jeito fácil e rápido, trabalhadores e pessoas próximas de obras sobre riscos e equipamentos de proteção. No meio da construção, a gente encontra várias placas. Com elas, você fica sempre alerta e evita enrascadas. Tudo em cima com a sinalização, então é hora de construir a rodovia. O primeiro passo é fazer a terraplenagem e a topografia do lugar. Mas para entrar na mata fechada, os trabalhadores devem se proteger contra os animais peçonhentos. Então lembre-se de usar botas de segurança, perneira de couro, roupas fechadas e camisa de manga comprida. Outros EPIs também entram na lista. Colete refletivo, capacete, óculos de segurança, respirador semifacial e luvas de raspa. Os operários devem passar pelo treinamento admissional e periódico. Ele se baseia na antecipação dos riscos ambientais previstos no PCMAT ou no PPRA. E quem ministra o curso é um profissional legalmente habilitado. A duração é de seis horas dentro do horário de serviço. Nele, devem estar todos os detalhes sobre os riscos, as condições e o meio ambiente de trabalho, uso adequado dos equipamentos de proteção individual e informações sobre os equipamentos de proteção coletiva. E atenção com o treinamento periódico. Ele precisa ser feito no início de cada fase da obra. E os trabalhadores devem receber em mãos as cópias dos procedimentos de segurança. Só ir abrindo caminhos não é moleza, não. Às vezes é preciso passar por lugares isolados. Por isso, toda obra precisa de uma boa área de vivência. Elas devem ter refeitório, vestiários e banheiros. E dormitórios quando for preciso. Mas se liga nas condições de higiene. No projeto, devem constar sanitários bem limpos, bebedouro com água potável e fresca. E o despejo feito em fossa séptica. O local de trabalho é distante? Então a empresa oferece meio de transporte. Agora vamos ver o pavimento de concreto na obra viária. Na hora da concretagem, toda a forma é projetada e construída para resistir a cargas máximas. Mas no local, só fica quem é da equipe. Qualquer obra precisa ter uma central de armação para garantir a resistência. Falou em metal, falou em aterramento elétrico e dispositivo de bloqueio para máquinas e equipamentos. E ó, ferragens são armazenadas sempre longe do chão e sem atrapalhar a passagem. Na hora de fazer a massa asfáltica, sobem gases e vapores prejudiciais à saúde. Mas não se preocupe. A boa notícia é o programa de proteção respiratória. Ele indica os equipamentos de respiração adequados e mostra como armazenar e conservar tudo. O calor também é um problema, então lembre-se do protetor solar. E nada de trabalhar mais de oito horas por dia. Estrada esburacada não dá. Então quando for reformar uma rodovia, se liga nas dicas do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. A faixa a recuperar precisa ser interditada a 200 metros antes da zona de trabalho. E a primeira sinalização deve vir a 1,5 km do lugar com placas subsequentes a cada 500 metros. E quando for interditar, não podem faltar materiais sinalizantes irreflexíveis e baldes luminosos para todo mundo enxergar à noite. A gente deu uma volta e tanto. Então vamos recapitular o que vimos pelo caminho. Aqui, todo mundo precisa ficar atento. Sinalização e EPIs garantem a sua segurança. Antes de construir uma rodovia, a terraplenagem e topografia do lugar é feita. Mas para entrar mata dentro, o trabalhador usa EPIs com botas de segurança e perneiras de couro. As áreas de vivência devem ter uma boa condição sanitária. No local da concretagem, só fica quem é da equipe. Os suportes e as coras das formas devem ser inspecionados antes e durante o processo. Na hora de reformar rodovias, a faixa a recuperar precisa ser interditada a 200 metros antes da zona de trabalho. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Um programa 100% pra você. 100% seguro. 100% seguro. 100% seguro. 100% seguro. 100% seguro.